Olá! Você está preparado para embarcar em uma jornada fascinante que desafia a lógica e a ciência convencional? Hoje, vamos explorar um documento extraordinário desclassificado pela CIA. Sim, isso mesmo, a CIA. Este relatório, intitulado Análise e Avaliação do Processo Gateway, revela técnicas incríveis de aprimoramento cerebral que prometem transformar nossa compreensão da realidade. Se você está curioso sobre como manipular ondas cerebrais e acessar estados alterados de consciência, continue assistindo. Eu prometo que esta viagem será surpreendente. Vamos nos aprofundar no processo Gateway, descrito pelo Tenente-Coronel Wayne M. McDonnell, em 1983. Este documento, que permaneceu secreto por anos, detalha como sons podem ser utilizados para manipular ondas cerebrais, criando estados de consciência que permitem interações com aspectos não físicos da realidade. Parece ficção científica? Espere até ouvir mais sobre as descobertas incríveis que este documento contém. Por que isso é importante para você? Imagine que agora vamos analisar um documento que antes era secreto da CIA e explorar os conhecimentos intrigantes que ele contém. Imagine ser capaz de manifestar seus objetivos, curar seu corpo, ou até mesmo viajar pelo tempo e espaço para acessar novas informações. Todas essas possibilidades são exploradas nas técnicas descritas neste relatório da CIA. Se você está interessado em autoconhecimento, meditação ou simplesmente curioso sobre os limites do cérebro humano, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir como desbloquear o verdadeiro potencial da sua mente e transformar sua percepção da realidade. Então, sem mais delongas, eu pergunto. Você está preparado? Vamos descobrir juntos as incríveis técnicas de aprimoramento cerebral listadas pela CIA. Atenção! Antes de entrar nesse assunto fascinante, deixe seu like agora. Vamos começar com uma pergunta intrigante. Você já imaginou que o som poderia ser a chave para desbloquear o potencial infinito da sua mente? Parece incrível, mas o processo Gateway usa exatamente isso. O poder do som para alterar sua consciência e levá-lo além das restrições do tempo e espaço. O processo Gateway é descrito como um sistema de treinamento projetado para fortalecer, focar e harmonizar a amplitude e frequência das ondas cerebrais entre os hemisférios esquerdo e direito. Isso permite que a consciência se mova para fora do espaço físico, escapando até mesmo das restrições do tempo e espaço. Em termos simples, a experiência Gateway usa sons para manipular ondas cerebrais com o objetivo de criar um estado alterado de consciência, onde uma pessoa pode interagir com aspectos não físicos da realidade. Práticas como hipnose, meditação transcendental e biofeedback compartilham algumas semelhanças com o processo Gateway, mas são fundamentalmente diferentes. Para entender o Gateway, é útil começar com uma breve descrição dessas técnicas associadas. A hipnose é uma técnica fascinante, que induz um estado de concentração focalizada e aumento da sugestibilidade. Durante a hipnose, o indivíduo entra em um estado alterado de consciência, onde a mente se torna altamente receptiva às sugestões. Essa técnica é amplamente utilizada para tratar uma variedade de condições, como controle da dor, redução de ansiedade, tratamento de distúrbios emocionais e até mesmo para ajudar a quebrar hábitos nocivos, como fumar. No contexto do processo Gateway, a hipnose compartilha a ideia central de alterar a percepção da realidade, mas utiliza métodos distintos. Enquanto a hipnose depende fortemente da sugestão verbal para guiar o indivíduo a estados mentais específicos, o processo Gateway utiliza sons específicos e técnicas de M-Sync para alcançar um resultado semelhante. Ambos os métodos visam acessar partes mais profundas da mente e desbloquear potencialidades latentes. Mas a abordagem sonora do M-Sync é o que realmente diferencia o processo Gateway da hipnose tradicional. A meditação transcendental é uma prática de meditação altamente estruturada que envolve a repetição de um mantra, uma palavra ou som específico, para ajudar a mente a se acalmar e atingir um estado de relaxamento profundo e consciência expandida. Essa técnica, desenvolvida pelo Maharishi Mahesh Yogi, é conhecida por sua simplicidade e eficácia em promover uma profunda paz interior e clareza mental. Semelhante ao M-Sync, a meditação transcendental busca harmonizar os processos mentais, mas geralmente não utiliza estímulos sonoros externos. Em vez disso, a prática se baseia na repetição silenciosa do mantra, que ajuda a mente a transcender a atividade mental comum e entrar em um estado de consciência pura. Durante esse estado, o praticante experimenta uma sensação de tranquilidade e unidade que pode ter efeitos profundos na redução do estresse e no aumento da criatividade e do bem-estar geral. O M-Sync utiliza frequências sonoras específicas para sincronizar os hemisférios cerebrais. Ambas as técnicas têm como objetivo final a elevação da consciência, mas o método auditivo do M-Sync pode oferecer uma via mais direta para a sincronização cerebral, facilitando o acesso a estados mentais alterados de forma mais imediata. O biofeedback é uma técnica que ensina as pessoas a controlar funções corporais que normalmente são involuntárias, como a frequência cardíaca, pressão arterial, tensão muscular e atividade das ondas cerebrais. Através do uso de dispositivos eletrônicos que monitoram essas funções fisiológicas, os indivíduos recebem informações em tempo real sobre seu corpo e aprendem a fazer ajustes conscientes para melhorar sua saúde e bem-estar. Por exemplo, um indivíduo que sofre de enxaquecas pode usar biofeedback para aprender a reconhecer os primeiros sinais de tensão muscular que precedem uma crise e aplicar técnicas de relaxamento para prevenir ou reduzir a dor. Da mesma forma, o biofeedback pode ser usado para controlar a ansiedade, melhorar a performance atlética e tratar distúrbios do sono. Embora compartilhe o objetivo de aumentar a autoconsciência e o controle sobre processos corporais, o biofeedback difere significativamente do M-Sync na abordagem e nos métodos utilizados. O biofeedback se baseia na monitorização direta de sinais fisiológicos e na resposta consciente do indivíduo para ajustar esses sinais. Em contraste, o M-Sync utiliza estímulos sonoros para induzir estados de sincronização hemisférica, promovendo a coerência cerebral de maneira mais passiva e indireta. No processo Gateway, o foco está na criação de um estado de alta ressonância cerebral que pode facilitar a exploração de estados de consciência alterados e a interação com realidades não físicas, algo que o biofeedback tradicional não aborda diretamente. Agora que entendemos a base do processo Gateway, vamos explorar como a técnica M-Sync se diferencia de outras formas de meditação e como ela pode induzir estados alterados de consciência. Imagine um estado de consciência onde ambas as hemisférios do cérebro operam em perfeita harmonia. O que poderia ser alcançado nesse estado? A resposta pode surpreendê-lo. O que diferencia o processo Gateway de formas comuns de meditação é o uso da técnica M-Sync. Definido pelo Instituto Monroe, M-Sync é um estado de consciência onde os padrões de EEG de ambos os hemisférios cerebrais são simultaneamente iguais em amplitude e frequência. Embora rara e de curta duração em estados normais de consciência, estudos mostraram que técnicas de áudio desenvolvidas por Bob Monroe podem induzir e sustentar M-Sync. Melissa Yeager, uma treinadora do Instituto Monroe, descreve M-Sync como um estado de consciência onde os padrões de EEG de ambos os hemisférios são iguais em amplitude e frequência. Yeager observa que técnicas de áudio desenvolvidas por Bob Monroe podem induzir e sustentar M-Sync. Estudos conduzidos por Elmer e Alice Green na Fundação Menninger mostraram que um sujeito com 20 anos de treinamento em meditação Zen poderia estabelecer consistentemente M-Sync à vontade, sustentando-o por mais de 15 minutos. Doutor Stuart Twemlow, um psiquiatra associado ao Instituto Monroe, observou que as fitas do sistema Monroe encorajam a concentração da energia cerebral, medível em watts, em uma faixa de frequência cada vez mais estreita. Essa concentração de energia é semelhante ao conceito de one-pointedness no yoga, traduzido como foco singular no ocidente. À medida que o indivíduo avança no uso das fitas, há um aumento gradual no tamanho das ondas cerebrais, medido como energia ou poder cerebral. Agora que sabemos como o M-Sync funciona, vamos explorar as implicações dessa técnica para o nosso entendimento da realidade e do próprio eu. Você sabia que os sons podem não apenas relaxar seu corpo, mas também alterar profundamente seu estado de consciência? Vamos descobrir como. Para que a técnica M-Sync funcione, é essencial que certos sons alcancem seu ouvido direito e outros seu ouvido esquerdo. Isso é fundamental para garantir a sincronização hemisférica. Um exemplo é o fenômeno conhecido como Frequency Following Response, FFR, onde o cérebro tenta imitar a frequência de um som que ele ouve. Se um sujeito está totalmente acordado, mas ouve frequências sonoras que se aproximam da saída de ondas cerebrais no nível teta, o cérebro tentará alterar seu padrão de ondas cerebrais do normal beta para o nível teta. Isso pode fazer com que o sujeito progrida de um estado totalmente acordado para um estado de sono, desde que ele não resista conscientemente. A técnica de M-Sync usa o fenômeno das frequências de batimento, onde o cérebro deduz a frequência de batimento ao ser exposto a uma frequência em um ouvido e uma frequência ligeiramente diferente no outro. Assim, o sistema Gateway usa M-Sync e outras técnicas de áudio para introduzir uma variedade de frequências tocadas em um nível marginalmente audível. Os sons utilizados nas fitas Gateway são projetados para relaxar o hemisfério esquerdo do cérebro, colocar o corpo físico em um estado de sono virtual e trazer os hemisférios esquerdo e direito em coerência. Isso é alcançado através da produção de frequências cerebrais de alta amplitude e frequência. Sugestões audíveis e subliminares de Bob Monroe acompanham as várias frequências cerebrais, às vezes misturadas com outros sons, como ondas do mar, para mascarar as frequências sonoras quando necessário. Compreendemos agora como a técnica de M-Sync pode induzir estados de sono e relaxamento profundo. Vamos explorar como isso pode ser utilizado para acessar informações não disponíveis à consciência comum. E se você pudesse sincronizar seu cérebro com as frequências mais sofisticadas do universo? Vamos ver como isso é possível. Quando a mente humana é disciplinada através do M-Sync, ela age como um feixe de laser, projetando uma corrente de energia com total coerência de frequência e amplitude. O processo Gateway assume que uma vez que a frequência e a amplitude do cérebro humano são coerentes, é possível começar a acelerar ambos para que a mente humana ressoe em níveis vibracionais cada vez mais altos. Essa mente pode então sincronizar-se com níveis de energia mais sofisticados e rarificados no universo. Em estados elevados de coerência, o cérebro pode processar informações recebidas de forma semelhante à forma como processa a entrada sensorial física comum para atingir significados em um contexto cognitivo. Esse significado é geralmente percebido visualmente como símbolos, mas também pode ser percebido como flashes de intuição holística ou cenários envolvendo percepção visual e auditiva. Os participantes do processo Gateway relataram experiências de intuição intensificada, clarividência e até mesmo encontros com entidades não físicas. Essas experiências são interpretadas como interações com aspectos mais profundos da realidade, acessíveis apenas quando a mente está em um estado de alta coerência e ressonância. Compreendemos agora a teoria por trás da sincronização hemisférica e como ela permite o acesso a informações raras e sofisticadas. Vamos discutir como esses estados alterados de consciência podem ser usados para manipular a realidade física. Você já ouviu falar sobre a ressonância do corpo humano e sua conexão com o universo? Vamos explorar este fascinante fenômeno. A técnica Hemisync não apenas sincroniza as ondas cerebrais, mas também promove um estado de quietude física, característico de estados meditativos profundos. De acordo com Bentov, essa mudança na ressonância resulta da eliminação do que a medicina chama de eco de bifurcação. Quando o corpo está em um estado de relaxamento profundo, o eco de bifurcação desaparece e o som do batimento cardíaco se move sincronizadamente pelo sistema circulatório. Este estado de ressonância profunda permite que o corpo funcione como um sistema vibracional sintonizado, transferindo energia em uma faixa entre 6,8 e 7,5 hertz para a cavidade ionosférica da Terra, que ressoa na mesma frequência. Bentov descreve que essa ressonância é transmitida diretamente ao cérebro, impactando-o significativamente. A vibração resultante é recebida e transmitida para o cérebro através dos ventrículos cheios de fluido, gerando um pulso eletromagnético que estimula o cérebro a aumentar a amplitude e a frequência de sua saída de ondas cerebrais. Além disso, o cérebro está contido em uma membrana chamada dura, que é amortecida por uma camada fina de fluido entre ela e o crânio. A ressonância coerente produzida pelo coração humano em um estado de relaxamento profundo configura um padrão rítmico em que o cérebro se move para cima e para baixo continuamente. Compreendemos agora a importância da ressonância corporal e sua conexão com o universo. Vamos explorar como isso pode ser utilizado para a comunicação telepática e a manipulação de energia. Imagine poder comunicar-se telepaticamente com outras mentes sintonizadas. Vamos descobrir como o processo Gateway torna isso possível. Ao sincronizar o corpo com a frequência eletrostática da Terra, o processo Gateway permite que a mente e o corpo funcionem como um oscilador coerente. Isso promove a elevação dos níveis de energia corporal, permitindo que o sujeito experimente movimentos fora do corpo quando estiver pronto para isso. Ao ressonar com a esfera eletromagnética da Terra, o corpo humano cria uma onda portadora poderosa para auxiliar a mente em atividades de comunicação com outras mentes sintonizadas de forma semelhante. Esta capacidade de comunicação telepática pode ser uma ferramenta poderosa para explorar novos níveis de consciência e entendimento. Participantes do processo Gateway relataram experiências de telepatia, onde foram capazes de trocar pensamentos e sentimentos com outras pessoas sem a necessidade de comunicação verbal. Esses relatos sugerem que, ao atingir estados elevados de coerência e ressonância, a mente humana pode acessar formas de comunicação mais diretas e profundas. Agora que entendemos como o processo Gateway pode facilitar a comunicação telepática, vamos concluir nossa jornada explorando os benefícios práticos e as aplicações dessas técnicas. Hoje, exploramos o fascinante processo Gateway, descrito pela CIA, descobrindo como sons podem ser usados para manipular ondas cerebrais e criar estados alterados de consciência. Vimos como a técnica M-Sync pode sincronizar os hemisférios cerebrais, permitir o acesso a informações sofisticadas, promover a ressonância corporal e até facilitar a comunicação telepática. Se você ficou intrigado com as possibilidades apresentadas hoje, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais seu conhecimento e mudar sua vida com o poder da mente, confira uma surpresa para você que está disponível nos links abaixo. Não perca a oportunidade de explorar todo o potencial da sua mente. Obrigado.